Habitação, isso ele sabe como faz. Dr. Marcos Vinícius Prefeito vai ampliar o programa habitacional Casa Verde e Amarela em parceria com o governo federal. É mais casa para quem mais precisa. O homem é uma máquina de trabalhar. Quem já fez, sabe como fazer mais. Dr. Marcos Prefeito vai ampliar o programa de regularização fundiária urbana e rural, dando mais dignidade no projeto Aqui Tem Dono. O que é bom não pode parar. Com Marcos Prefeito, o programa Planta da Casa Popular será ampliado, ajudando quem precisa construir dentro da lei e da ordem. Dr. Marcos Prefeito vai apoiar e incentivar quem deseja construir ou reformar com microcréditos de até 500 reais no projeto Morar no Legal. Dr. Marcos fez e sabe como fazer mais. É bem melhor para fabriciano. Vote 45.